Foda, foda! Eita porra, meu irmão! E aí, meu irmão? Opa, meu irmão! Caralho, achei meu irmão gêmeo no PUBG, olha lá! Opa! Ô, meu irmão, tem até meu spray, ó! Olha lá, olha lá, olha lá! Meu Deus do céu! Cara! Eu acho que tá perigoso esse pecado, o que vocês acham, velho? Cagão! Hum, tô bem, tô bem! Paraquedas tá em dia, hein? Paraquedas tá em dia... Aquele já era ali, ó! Já foi... Já foi também... Pô, calma lá, né, galera? Aqui que tem um dono, né? Onde o cara vai entrar aqui dentro do ringue? O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Eu vou, eu vou, eu sou louco! O cara corta a minha... Olha a experiência! Olha a experiência! Olha a experiência do menino! 30 anos de jogo! Já rodou aqui agora! Já rodou aqui! Vou dar de sua mão esse cara! Calma! Tá, cara! Sabe por que eu tô vivo agora, galera? Isso aqui, ó! Colete 3! Se eu não tô de colete 3, esse cara tinha me matado de lado, velho! Vou passar pelo colete 3 agora, tá? Tá! Tá puxando... Aqui na direita... Aí ele... Aí ele deu mole, hein, galera? Que saudade! Mano, o TPP é muito bom fazer isso, velho! É a famosa granada teleguiada! Pô, tem uma sniperzinha pra nós, velho! Pô, cara ali! Pô, cara ali! Me viu, me viu esse cara, eu acho! O cara me viu, não! Não recarreguei, velho! Meu Deus! Toma! Fala que o spray não tá em dia! Se falar que o spray não tá em dia... Metiu! Aberto aqui, hein! Eu acho que puxar, mano... Assim, em lugar assim, é melhor puxar no FPP! Mesmo no TPP, cara! Obrigado! Segura essa granada aí, meu mano! Segura essa granada aí no seu pé aí! Cara, que eu tô doido! Tem cara aqui, eu acho, velho! Olha o cara deitado, mano! Olha que coisa linda, galera! Olha como é legal fazer isso! Ah, Tchelo! Você por aqui, Tchelo! Rapaz, eu conheço só voz! Eu também conheço só voz! Vem direto no TPP! O que você tá fazendo no TPP? Rapaz... Não, pô! Eu tô confundindo, eu acho, né? Ah, meu Deus! Eu sou o teu sonho, velho! Obrigado pelo computador! Ah, tu ganhou? Tu ganhou, rapaz? Eu dou lá? É Marcelo, pô! Ah, tu é o Marcelo, né? Eu tô ligado, pode crer, mano! É... Eu até pedi uma skin pra você, mano! É nóis, é nóis, é nóis! Tamo junto, Marcelo! O Marcelo foi um dos ganhadores do PC! Agora que eu lembrei dele, mano! Ah, caralho! Que cara rato! Calma lá! Calma lá! Calma lá! Calma lá! Vem tranquilo! Meu Deus, me deu capa, velho! Primeira bala, que isso, hein, papai! Tá com a mira, hein! Tá com a mira o menino ali, hein! Aí tu se vendeu, pô! Aí tu se matou, pô! Ô, Shuraldi! Calma lá, né, Shuraldi? Aí tu se matou, né, Shuraldi? Porra! Shuraldi se empolgou, Shuraldi! Gostei, não! Esse drop caiu, velho! Cara, não marquei o drop! Eu não sei onde o drop caiu, velho! Que viagem é essa? Tô dormindo, velho! Porra! Caiu pra cá, mano? Será? Onde caiu o drop, galera? Não sei! Toma! Toma! Tá atrás de mim, hein, meu parceiro? Achou! Atrás, fui esquerda! Vamo ver! Vamo ver se o chat deu a calma boa! A calma não tá não, galera! Eu acho! Asperi! 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 Asperi do pai! Asperi do pai! Asperi do pai! Asperi do pai! Acalma! Asperi do pai! Acalma! Acalma, Asperi! Asperi! o nosso drop já, velho. É 24zinha, né, papai? Vambora. Knifezinha é vida. Vamos atrás dessa AUG! Viu atrás do cara que roubou meu drop. Batei! Nossa! Cadê meu drop, cachorro? Aqui, meu drop aqui, AUGzinha, papai. Aí tu se matou, meu parceirinho. Aí tu se matou, pô. Aí tu se matou, pô. Pô, tu vai querendo um drop na minha frente, meu parceiro? Calma lá, pô. Calma lá, né? Olha só, galera! Cara, o melhor combo pra jogar solo é esse aqui, velho. Sério mesmo, mano. AUGzinha e a da Blaine, velho. Melhor combo pra jogar solo no PUBG, velho. Caralho. Não, 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 não. Olha como o K3 salva, velho. É verdade. Uma bala pra ele. Pô, a da Blaine não tá do jeitão, né, velho? É o silenciador que tá zicando, galera. É o silenciador que tá zicando, mano. Falei que era o silenciador? Eu falei que era o silenciador, mano! Pô, eu falei, velho. Negócio de silenciador na da Blaine. Mano, na da Blaine você tem que sentir o... Pá! Tá ligado, mano? Metei medo, velho. Metei medo, né? O cara tá gastando as últimas balas dele antes de tomar um tiro de a da Blaine na cara, galera. Vai tomar já, ó. Que porra? É a bundinha dele! A Blaine não tá sentindo aproveitamento, né, cara? Mão no peito. A Blaine não tá sendo muito aproveitada nessa partida, hein, velho? Às vezes não. Não. Olha lá, velho. Não pega, mané. Olha esse. Olha, acerto o mais difícil. Padrão não é tenho, né, mano? Errar o fácil, acertar o difícil, né, velho? O cara entra na moto e eu acerto. O cara ali parado é negativo e eu erro. Ai, mano, cansei de você, velho. Cansei, cansei de você. Vem cá, me olha, me olha. Me olha. Me olha nos... Ah, você vai morrer de lado assim mesmo? Então toma. Prezinha tá em dia, hein? Caralho. Ih, o cara veio pra morte, mano. Olha lá. Cara veio pra morte, galera. Opa. Vai, vai, vai. Mira alguém. Vai, bebê. Vem, vai. Mira alguém, mira alguém. Vem. Isso. Olha lá, vem. Toma. Agora foi, agora foi. Tá bom, tá bom, né? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Não tá ruim, não. Não tá ruim, não. O que você vai me dar aqui? Opa, tá bom. O snapzinho aqui também, ó. Jogar mais agressivo aqui pra ganhar espaço no mapa. Pra não sobrar final da partida. E eu tá num círculo ruim que eu tenho que jogar muito rápido. E acabar dando ruim. Eu já sei onde tá um ali, né? Não tá atrás. Agora falta um, velho. X1, ó. X1. Agora sim. Agora eu jogo aqui nessa pedra, velho. Na verdade, eu vou pegar aquele carro ali, rapaziada. E eu coloco aqui na pedra. Entendeu? Porque aí qualquer coisa, se eu precisar usar o carro, eu uso ele. Ou eu salvo ele no Campaldi e jogo no Campaldi. Que o cara vai dar a cara ali, ó. O cara vai ter que vir ali, ó. Entendeu? Ele não tá safe, esse cara, mano. Me carregou. Olha lá ele lá. Onde eu marquei? Ele veio e... Vem pra cá. O cara aqui, ó. Ah, não foi, velho. Dá carinha pra galera. Vem pro YouTube. Vem, calma lá. Vem pro YouTube do pai. Vem pro YouTube do pai. Vem pro YouTube do pai pulando. Ai, pulei, errei. Que é assim. Galera, papai. GGzada, galera. É isso que eu falei. Ao invés de você ficar na borda de safe, final de partida. E aí o gás bate e você não tem o que fazer. E é isso. Playzade YouTube. O melhor como para jogar no solo. Não vai no airdrop do Netenho. É GG. Deixa o like em gostou. Compartilha. Se inscreve se você tá na live, se tá no YouTube. Onde você estiver aí, você... Tamo junto. É nóis. GG. Até o próximo. Netenho tá... Tá um criador de conteúdo. É play no FTP. É play no TPP. Ele é louco, galera. Ele é louco. Ele é um... Olha lá. Olha aí, editor. Não esquece de deixar essa parte aqui, viu, editor? Aí, ó. Mostra aqui o dano aqui, ó. Ó. 2.000 de dano. 20 killzinha. GG. 2.000 de dano. 2.000 de dano.